Oi, tudo bem? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre o que é o conceito da introjeção e transferência. Bom, conforme a crítica ali é diferente, que não tem mais lugar onde se projetar um suposto saber no termo referente à transferência, transferência em jogo, mas ele sabe e ele se recusa a procurar. Então, dentro do duvidar e faz o quê? Inventa. Então, essa criação em particular é uma invenção que se torna impossível, né? Aquela que irá o quê? Em direção a um reconhecimento e assim dividir completamente o enigma do traumatismo para que se possa elaborar de uma melhor maneira com o paciente. Então, a Ferencz, ele formula assim, as questões que demonstram seu interesse frequente pelo cuidado, assim como a sua preocupação terapêutica, que é a parte essencial de uma pesquisa analítica. Então, alguns dos textos de Ferencz, ele traz ali no seu cerne, né? De uma maneira muito singular, o seu desejo terapêutico na análise, aonde ele vai mostrar ali índices, né? De sua contra-transferência com o seu paciente, por quê? Porque seria uma ferramenta clínica, né? Porém, em contraposição a Freud, porque Freud, ele não permite, ele não aprova uma... que um analista faça uma contra-transferência para... com o seu paciente. Então, toda essa reflexão crítica, ela está presente ali desde o início, né? Desde quando o Ferencz escreveu ali sobre as perspectivas da psicanálise, né? E aonde Otto Henck, também é o que estudou muito sobre a psicoembiologia, participou desses escritos, né? Que é aonde também começou a desenvolver ali a relação com a técnica ativa. Então, a decisão de abranger a cura já estava posta. Então, pra quê? Pra evitar toda a sua intelectualização. Ou seja, quando eles escreveram isso e colocaram intelectualização, é um mecanismo de defesa. Então, quando eles aplicam isso no paciente, essa técnica ativa, já entra uma contra-transferência, tá? Então, o paciente, ele não consegue ter um mecanismo de defesa. Ele não consegue intelectualizar. Então, ele vai, assim, receber ali um... vai ficar com mais coragem de poder estar falando, de poder estar comentando mais coisas. Então, nessa visão do Ferenzi, ele descreve ali, em seguida, né? Ele descreve sozinho, referente a diversas pesquisas que ele fez. Pesquisas clínicas e pesquisas ali técnicas, né? Onde ele foi, aos poucos, alcançando como resultado dos seus esforços, né? Que seria o manejo da técnica ativa, o manejo do relaxamento, a ampliação da cura, o tato e a análise da criança no adulto. Eu pego esse adulto e analiso ele como criança. Então, o lugar do jogo da análise de adultos, até uma análise mútua, que foi ali, na verdade, muito limitada e utilizada, né? Sobretudo, ao nível da didática. Então, algumas de suas tentativas, que não foram somente técnicas, né? Mas ela foi, contrariamente, à ideia concebidas, aonde elas colocariam ali, em discussão, o desejo de curar o seu paciente, né? Então, Ferenzi, ele confrontou ali, com essa técnica, o sintoma do paciente, com uma questão, né? Que concerne todo o nosso trabalho como analista. Então, ao mesmo tempo, Ferenzi, ele reflete e critica os seus próprios ensaios para que o método psicanalítico se adeque, né? Faça uma adequação perfeita ao paciente dentro da sua singularidade. O que que ele fez aí? Então, ele fez, mediante muitas tentativas e erros e tal, ele foi ali fazendo, tipo, um trabalho de alfaiate, dentro da singularidade de cada paciente seu. Então, eu até gosto muito de falar, né? Que o nosso trabalho de análise com os nossos pacientes seria como se fosse de um alfaiate, a medida, né? A mesma técnica que eu uso com um, posso usar com outro, porque são situações diferentes. São emoções, são traumas, são pulsões diferentes. Então, o Ferenzi, ele escreve ali integralmente em uma perspectiva psicanalítica freudiana, mas ele acentua a exigência terapêutica que será sempre do analista. Então, olha só. Ferenzi, ele foi até um tanto quanto abusado, né? Porque naquela época escrevia, assim, a jornais clínicos, né? E ele escreveu referente ali a evolução do pensamento ali endereçado pra Freud, né? Quando ele responde ali que a psicanálise como terapia, né? Seria sem valor. Essa ideia central, né? A qual ele se recusou a seguir, ele começou contra esse determinismo. Então, por ocasião de tratar publicamente de questões concernentes à técnica dita por Freud. Então, ou seja, resumindo, clinicamente, a estagnação das análises questiona a presença de sintomas impressionantes. Demonstra ali também transtornos narcísicos e gravíssimos. E há também alguns tipos de transtornos psicóticos que requerem elaboração, criação, invenção de técnicas para que se possa tratar com esse paciente. Então, o surgimento de manifestações corporais dissociados da palavra, ou seja, das elaborações, também delirantes, ou também de um elemento passional nas curas. Então, faz com que o analista reconheça uma realidade psíquica diferente daquelas com as relações de fantasias descritas por Freud. Então, Ferenc, ele examina, ele modifica, mas ele se mantém sempre vigilante a guardar, sim, a ter como um fio condutor na relação terapêutica entre o paciente e o analista. Então, para Ferenc, cuidar, que é além de testar, e também, principalmente, tentar se adaptar ao paciente, implica em compreender completamente esse lado. Ou seja, estar ali de mãos dadas com esse paciente. que isso daí foi uma forma formativa de Ferenc. Onde Ferenc concluiu ali, que até ele dizia que, nas palavras dele, eu pensei que, de tanto o paciente assiduamente retornar, o fio de esperança não se rompeu. porque ele criou ali uma confiabilidade, ele criou um fio de prata que liga aí com esse paciente. Então, ele não rompe, ele sempre retorna, e ele quer mais. Então, nessa visão, o Ferenc, ele aceita e suscita a regressão. porque quando você faz análise de uma criança no adulto, você está regredindo. Então, assim, vai haver um desenvolvimento, porque esse adulto, ele vai voltar naquela fase, vai voltar naquele trauma, vai fazer uma nova configuração com isso. E não vai haver nenhum tipo de transgressão. Então, nesse aspecto, o Ferenc, ele antecede a esses debates, posteriormente discutindo ali com o Jacques Lacan, aonde ele considerava ali o contexto de Lacan, mas o Ferenc diz que ele, por exemplo, ele deveria, então, não deixar de colocar a questão para ele mesmo. É que a causa da falha está sempre na resistência do paciente e nunca do analista. Então, é mais para o próprio conforto que desdenha de se adaptar a algumas particularidades da pessoa em si em termos desses métodos. Então, ele ali, descreveu entre muitas idas e vindas, as quais, aonde ele se engajou em seus textos, que é aonde ele mostra o seu desejo de cuidar e compreender as pessoas. Aonde ele indica também que isso que falha na cura reenvia a resistência ao paciente, mas também a resistência do analista, porque o analista ele pode se sentir não potente, ele pode se sentir ali fracassado na análise desse, analisando desse paciente. então, ele pode ali, como vai ferir o narcísio desse terapeuta, ele pode também criar uma resistência. Então, que é muito importante o analista ajustar também a sua intervenção, fazendo como ele fez, fazendo uns testes, analisando, pesquisando, por isso que é muito importante, mesmo que depois que você se forme, que você tenha a sua certificação, o seu consultório, a sua clínica, continuar com os estudos, porque sempre há uma nova reconfiguração. Esses textos foram lá de 1914, então, houve outros pós-freudianos que trabalharam nisso, tá? E até hoje, e ainda vai ter pessoas para poder estar fazendo essa reconfiguração, tá bom? Então, vamos para o próximo? Tchau. 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 Tchau.